Faz horrores com o meu boneco Faz coisa que eu nunca vi no sexo Ela é imensa De cabeça pra baixo, na minha pica essa ruivinha Ela faz horror Faz horrores com o meu boneco Faz coisa que eu nunca vi no sexo Ela é imensa De cabeça pra baixo, na minha pica essa ruivinha Ela faz horror Na pica, imensa, imensa essa ruivinha Na pica, ela faz horror Faz horrores com o meu boneco Faz coisa que eu nunca vi no sexo Ela é imensa De cabeça pra baixo, na minha pica essa ruivinha Essa mina é demais Tá fazendo coisas que eu nunca vi na vida Me chamando de vida Ela aceita, ela quica, ela pula na pica E acabou com a gemela, ela faz melodia Eu te bate, chamo de maldita Horrores faz cabucetinha Puta, você pula pra eu chamar de minha Puta, você pula pra eu chamar de minha E acabou com a gemela, ela faz melodia Eu te bate, chamo de maldita E acabou com a gemela, ela faz melodia Eu te bate, chamo de maldita Faz horrores com o meu boneco Faz coisa que eu nunca vi no sexo Ela inguiça de cabeça pra baixo Na minha pica essa ruivinha Ela faz horror Faz horrores com o meu boneco Faz coisa que eu nunca vi no sexo Ela inguiça de cabeça pra baixo Na minha pica essa ruivinha Ela faz horror na pica Ela inguiça de cabeça pra baixo Na minha pica essa ruivinha Ela faz horror na pica